Bom, aqui pessoal, Monza do Fernando, o Jonas montando o coletor aqui, tirou lá o toquinho de parafuso Já colocando ali, já apertou o coletor, junta a nova Mostra aí, Jonas, a junta como é que tá, será que, será que precisava trocar, pessoal? Será que, e assim, ó pessoal, porque não tava, tá? Quando o carro chegou aqui, não tava fazendo barulho de descarga, né, Vajão? Aí o que que acontece? Você baixa o motor aqui assim, ó, ele dá uma descida, a surdina dá uma forçadinha Aquela forçadinha que deu na surdina, saiu os farelos ali de baixo e já abriu, abriu, né, ele vai fazer o que, né? Tem que, tem que trocar, né? Muito queimada junta, o Jonas já ligou aqui o fio do bico, também, já ligou a caixinha ali também Agora depois é só botar pra funcionar, pra ver se vai funcionar certinho Acreditamos que sim, né, que vai funcionar sim Bom, aqui, pessoal, o Monza quase pronto, né? É, pessoal, Monza Dando trabalho Tá surgindo ali embaixo, não quis vedar, o Jonas teve que refazer de novo ali embaixo, a parte de baixo, né? Isso que foi aplanado, né? A gente botou um vedante ali, aí sim, segurou O Jonas colocou o fio do bico ali, não Não funcionou a parte ali do bico, né? A gente voltou pra, ligou direto de novo pra fazer funcionar ali na gasolina Então amanhã a gente vai tirar ele aqui de cima do elevador, né? O Jonas tem que fazer limpeza Aí vamos ver se nós fizemos essa limpeza aí no No GNV, de repente, não sei se tem bastante ali, ou fizemos na gasolina Vamos ver aí o que que a gente consegue fazer aqui Tá? Tem que fazer a limpeza do radiador, tá, pessoal? E no mais, aqui, tudo certo agora, né? Ficou aquela, aquele empeno lá da roda Vamos ver como é que vai se comportar lá, né? E daí ficou também pra mim Isso aí vai ter que ser eu que vou ter que olhar, né? Essa parte aí do GNV, né? Agora comecei a mexer Não devia nem ter pegado, tá? Não devia nem ter encomendado a caixinha Porque, no mínimo, agora vai ter que levar lá no cara lá do gás, lá, né? Aí quando vê, a gente fez até bobagem aí, comprando a caixinha, né? Mas a gente julgou que era ela que tava errado Então eu vou ver como é que funciona ali a entrada e saída do bico E daí a gente fazer as ligações ali que tem que ser feita Se é que tem que mudar alguma coisa de ligação Não veio sinal pro bico, né? O bico não funcionou Então Quando passou pra gasolina, né? Ele tinha que ter pegado na gasolina, né? Tá pra gasolina, né? E ele não veio o pulso do bico na gasolina Então alguma coisa ficou ligada errado Então a gente vai ver direitinho Esse carro, viu, pessoal? Esse carro que veio pra cá não tinha Quando a gente Quando a gente marcou o serviço Ele não tinha problema de embreagem, tá? Esse carro não era pra fazer embreagem A gente fez A gente era fazer só a revisão, né? Revisar o freio Revisar essas coisas aqui que a gente tá revisando, né? No carro A embreagem Quando ele chegou aqui, ele chegou sem embreagem no carro, né? E houve essa confusão aí, né? Foi erro nosso aqui da oficina, tá, pessoal? Não tem como negar isso aí, tá? Não tem como negar Foi o erro de diagnóstico, tá? O diagnóstico não foi bem Como é que eu vou dizer assim pra vocês? Não foi dado A importância certa Vamos dizer assim Não foi dado Uma responsabilidade Não foi legal aí Nesse diagnóstico não, tá, pessoal? Deveria a gente ter Se preocupado mais Olhar mais Tentar achar o defeito Porque assim, ó Quando eu vi aqui Até comentei com o Jonas Eu não me lembro Se eu comentei com o dono do carro Mas eu comentei que a embreagem A cara dela não era de ruim, né? Pra ser uma embreagem boa Até pedi pro Jonas Conferir bem o cabo dentro Porque geralmente começa a desfiar o cabo E acontece isso aí E a gente não pegou ali A parte do eixo, né? Essa parte aqui que quebrou, né? Essa parte aqui do garfo que quebrou Tá? Então Então, né? Foi erro de diagnóstico, né? Aí foi comprado uma embreagem Que de repente não precisava De repente não Tô falando como se deixasse na dúvida Não precisava trocar a embreagem Essa é a verdade Tá? Poderia voltar com a embreagem dele Que ficaria certo, tá? Até houve a conversa nossa Eu e o Fernando aí Que é o dono do carro De nós voltar a embreagem dele E devolver a embreagem nova Tá, pessoal? Porque a embreagem nova Não tinha sido pisada Não tinha nem sido Botado óleo na caixa Então era bem fácil Era só tirar e puxar a caixa Fora E destrocar as embreagens Tá? Mas ele O Fernando pegou e disse Deus o livre Diz ele Não, não, não Deixa lá a embreagem Tá? Então por isso que ficou a embreagem nova Tá? Deixar bem claro isso aí Porque a gente Deus o livre A gente não quer A gente não quer errar de maneira alguma Mas às vezes acontece, tá pessoal? Às vezes acontece A embreagem dele vai ser guardada Tá ali embaixo Vai ser guardada no pacote É dele a embreagem Leva Futuramente Ele pode precisar da embreagem Tá ali Só pegar e colocar no lugar Acho que é isso aí, tá pessoal? Eu queria falar pra vocês aí E amanhã o Jonas vai fazer a limpeza Do radiador, né? Ele tava com aditivo, tá pessoal? Mas tinha uns canos entupidos Eu não sei se eu filmei aí Mas eu acho que eu filmei Tá? Tinha uns canos entupidos No... Na parte que eles tiraram ali do ar quente E botaram aqui pra válvula Aqui, né? Então a gente vai fazer Essa água tem que fazer circular aí dentro, né? Pra fazer funcionar E ele mesmo lá O dono do carro falou que O ar quente não tava funcionando Não tava funcionando porque não tava entrando água quente lá pra dentro E a tremura da roda aqui Ele diz que eles Sabia que tinha essa... Quando pisava no freio Tremia um pouquinho, tá? Então já era esse cubo torto, né? Com certeza Beleza, pessoal? Então amanhã a gente vai Filmando e explicando mais Eu não consigo Fazer duas coisas junto, tá pessoal? Eu tô trabalhando em outro serviço E o Jonas é que tá fazendo o serviço aqui, né? Mas sempre que dá Eu mostro essas... Explico aí pra vocês Essa... Dou essas escapadinhas aí Pra mostrar isso aí pra vocês Beleza? Bom, aqui pessoal O fumaça Que nem diz o... O dono dele, né? Até o dono dele tava aí agora há pouco Ele foi buscar umas mangueiras E... Por que que ele foi buscar... Ô Jonas, por que que ele foi buscar as mangueiras lá? O Jonas tá fazendo o carro aí Explica pra nós aí Foi botado... Errado as mangueiras do... Do aquecimento da válvula Pra... Pro gás, né? Eles tiraram... Eles cortaram lá do ar quente E tiraram do ar quente pra passar ali Só que cada vez que ele... Ele tá desligado o ar quente Não entra água aqui na válvula E entupiu tudo É, e eles obstruíram, tá pessoal? O cano é grosso lá do ar quente Eles reduziram pra um cano fino assim, ó Fininho assim, ó Então, dá errado E o que que vai ser feito agora, Jonas? Vai ser tirado... A gente vai eliminar lá, né? É, vai ligar o ar quente normal Normal como é E vai tirar do radiador Direto do radiador da... Vai pegar aqui, ó Aqui de cima da... E vai pro reservatório Vai passar aqui Vai vir direto pra bomba Da válvula Da válvula Daí sai da válvula Daí que vai vir pra cá, tá? Então a gente só vai mudar o... O trajeto É, vai fazer um... Não é um atalho A gente vai tirar o atalho fora, né? Porque aqui é bem pertinho, né? Seria o atalho Então a gente só vai passar lá Pra aquela válvula lá E trazer pra cá Pra aquecer a válvula Quando o Fernando andava com o carro Sem tá com o ar quente ligado Cortava a circulação E outra coisa Tava tudo entupido, tá pessoal? A válvula ainda tá entupida Vai ter que levar lá no cara do gás Lá e mandar desentupir a válvula A gente já vai deixar a instalação pronta aqui Depois o cara só corta a mangueira lá E liga nos dois A gente vai deixar circulando Já a água certinho Tá? Saiu sujeira aqui, né, Jandro? Sujeira ali dentro daqueles canos ali Não deu pra mostrar, né? Porque eu já tô até meio dia aqui já A água não tá branca ainda É E não tava sujo esse carro, né, Jandro? Não, era pra tá sujo É, porque tinha aditivo aí dentro Não A cor da água Isso aí é da... E aqui ainda ela não tá branca Ela não tá branca Pessoal, isso aqui Essa água aqui Foi a primeira que tu tirou, Jandro? Essa aqui foi a que eu tirei A segunda vez Quando eu botei o produto Quando tu começou a tirar o produto O produto Não, é não Daí eu botei o limparradiador Entendi A segunda etapa Essa aqui é a água da segunda etapa A segunda etapa Saiu mais sujeira que a primeira A primeira, ó Entendeu? Por isso tem que passar, pessoal Não adianta que... Quando tu acha que tá limpo Ah, esse sistema aqui tá limpo Bota o produto, tá? Bota o produto de limpeza Porque depois Depois que tá limpinho já Tu bota o produto Vem assim de novo Sim, agora tá saindo Essa sujeira aqui Vem que ela não dá branca Ela tá saindo E dá essa mangueira aqui Isso É onde é que tava entupido, né? Tava entupido É, agora é só É só questão de tempo aí Pra passar, né? A água Mais umas duas passadinhas Beleza Vai dar certo O dono do carro Ficou contente Porque o ar quente Começou a funcionar Ele queria ar quente No carro e não tinha Tá? Foi só na desobstruir lá A gente arrancou aqui Mostra lá agora Pegaram e fizeram uma redução No cano Botaram uma ponta na válvula E a outra ponta Fizeram a redução também E colocaram na outra ponta Pra água fazer O trâmite ali, né? Pra esquentar a válvula Só que Diminuir a vazão da água Pessoal É obstruir a passagem da água Fica obstruída Não adianta Dá trabalho, né, Jonas? Tem que conhecer o sistema, né, Jonas? É, se não conhecer Tá cagado Não resolve, né? Não resolve Pra quem é pra cagar? É Então é isso aí Beleza Esperava em a mangueira agora Pro Jonas fazer as mudanças aqui E aí a gente mostra pra vocês Bom, aqui pessoal Monza do Fernando ficou pronto, né? Tô com as luvas aqui Tô lavando peça lá atrás Só vim fazer o encerramento aqui do vídeo, né? Assim, ó, pessoal Deu tudo certo aqui Só ficou aquela parte do gás ali Que ele vai levar pro rapaz lá Que mexe com o GNV Fazer A gente não tem muita prática com o GNV Então a gente não quer mexer Beleza? Então ele vai levar lá pra fazer Tanto a parte do bico ali A gente botou a caixinha Não funcionou De repente a gente até conseguia Mas como ele vai ter que levar lá Pra abrir aquela válvula Tá, pessoal? Como ele vai ter que abrir aquela válvula lá do gás Porque não tá passando água por dentro Ele vai ter que levar lá Fazer uma limpeza lá dentro A gente deixou Já instalado o cano Depois ali é só cortar E ligar as duas pontas Barbada E ele vai Daí já arruma aquela parte do GNV Ele tem que fazer uma vistoria do GNV também Mas ficou bem alinhado aí O fumaça aí Que nem diz o Fernando aí Beleza, pessoal? Então A gente A gente já Encerrando o vídeo aí Já tá anoitecendo, tá, pessoal? Hoje Agora nos últimos dias Deu uma mudança No dia aí, tá, pessoal? É cinco e meia da tarde E já tá escurecendo, né? Então até seis e meia Tá noite já E no verão Tu larga bem cedo aqui Às seis e meia, né? Então é É bem diferente, né? Então é isso aí A gente A gente vai encerrando aí A partir do Monzo O resto ficou tudo perfeito Tu já regulou o freio de mão Cara, deixou Deixou bala mesmo o carro Só aquele empeno Da roda aqui direita, tá, pessoal? Então isso ali O Fernando vai ver ali direitinho Se vai tremer mesmo Se tremer Não tem o que fazer, tá, pessoal? Tem que trocar o cubo ali Beleza? Eu já fiz carro aí Que passou de dez Mas lá tá dando Se o Jonas fez certo lá Tá dando vinte e três lá Claro que eu fui lá e olhei também, né? Tava dando vinte e três Tá dando Perto de quinze Perto de quinze Ele tá dando em torno de doze Mais ou menos ali Doze centésimo No cubo, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia Então dá aquela replicada, né? Na ponta do disco Então é isso aí, pessoal Encerrando aí Com esse barronco aí De fundo aí De motoca, né? Até um próximo vídeo aí Se ele voltar Pra fazer o negócio ali A gente mostra, né? Que faz um vídeo pequeno ali Mas ficou bem revisado Esse carro aí, tá, pessoal? Ficou bem revisado A parte do arrefecimento aí Hoje de tarde O Jonas trabalhou bastante Isso ali ali Cara, ficou perfeito, cara Ficou perfeito Tudo limpinho O ar O ar quente que ele queria Tanto que funcionasse Funcionou, tá, pessoal? Então Batata, então Beleza? É isso aí Até um próximo vídeo Se Deus quiser Ele quer Um abraço E um abraço E cada um Que você Veja E tudo de bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto